Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Hoje trago para vocês algumas imagens sinistras e assustadoras da Deep Web. Estas imagens não se sabem ao certo o que significam e se são reais ou não. Nem estou aqui para julgar, só acho que apenas o fato delas existirem em um site que não é de acesso livre já é bem sinistro. O que me faz também pensar nas mentes que criaram estas imagens. Então antes de continuar, já quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal que não pense duas vezes e se inscreva logo. Ative o sino de notificações e já deixe o seu like aqui no vídeo. Aproveita também e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos e familiares. Aproveita e segue o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Bom, peço a você que tenha um estômago fraco e não goste de cenas perturbadoras, que saia do vídeo enquanto há tempo, pois algumas das cenas são fortes. Se ficar, fique por sua conta própria e risco. Sem muitos arrudeios, vamos às imagens. Mundo Sinistro Filmes Mundo Sinistro Filmes Você pode estar se perguntando agora, Tá, como acessar a Deep Web? Acredite, eu não recomendo. Porém, se você é curioso a ponto de querer se arriscar a entrar na Deep Web, vou dar algumas dicas agora. Primeiro, é preciso baixar o navegador Tor. É somente através dele que se consegue chegar a essa camada mais profunda, diria-se assim, e sinistra da web. Depois, é preciso se preparar com um bom, gente, um bom antivírus. E certifique-se de estar usando o Firewell, pois o risco de você pegar um baita vírus é gigantesco. Também, patches de segurança no sistema operacional do seu computador são essenciais. Então, verifique, certifique-se se eles estão realmente atualizados. Nunca, escute bem, nunca use seu Wi-Fi para evitar invasões em seu computador. O ideal é usar uma rede aberta e pública. Acredite, você estará correndo riscos reais ao entrar na Deep Web. Última dica, caso não queira se deparar com perigos reais e conteúdos inapropriados, não entre na Deep Web, mas caso entre, selecione muito bem as suas pesquisas. Preste bastante atenção aos termos utilizados e não clique em qualquer link. Mesmo assim, isso não garante 100% de defesa em seu computador. Vamos agora a mais algumas imagens sinistras e perturbadoras da Deep Web. E aí E aí Música Eu espero que você tenha gostado deste vídeo Como falei antes, as imagens podem ser reais ou não O que me assusta mesmo é a mente das pessoas que as criaram Bom, eu fico por aqui Se inscreva no canal, ative o sino de notificações Para saber quando tem novos vídeos E já deixe o seu gostei para ajudar este canal a crescer E se gostou, aproveita e compartilhe este vídeo Com seus amigos e familiares Um beijo e até mais Medrosas e medrosas